Lachner, o mistério do lar. Durante centenas de anos, as pessoas vieram para nossa vila tentando desvendar o mistério do lago. O doutor Abernathy foi um deles, até a noite que ele teve um terrível acidente. Nós não sabíamos da época, mas aquela noite iria mudar nossas vidas para sempre. E aí? Pode dormir. Ei! Ele acerta a dor. Essa foi boa. O senhor está bem, doutora Abernathy? Doutora Bernat, o senhor está bem? Sim, eu só preciso de um pouco de ar para aclarear as ideias. Volta! Versão Brasileira Master Sound Lagunés, Escócia Meu Deus! Los Angeles, California Droga